7 adesivos de Katowice 2014 holográficos foram aplicados em skins nessa semana, o que significa aí aproximadamente 400 mil reais queimados aí no mercado de skins. Assiste o vídeo aí que você vai entender por que que eu tô dizendo isso. E são skins aí muito insanos, os crafts novos envolvem uma Alp Gangner, uma Desert Eagle Blaze e o melhor que eu guardei para o final, que é um craft novo aí envolvendo uma Case Hardenage 661 com adesivos de Katowice 2014 holográficos. Você confere isso e muito mais no vídeo de hoje. Keydrop, o novo site de abertura de caixas para você conseguir as skins que sempre sonhou. Se você é que nem eu que nunca tá satisfeito com as skins que tem inventado, então esse aqui é o lugar para você. O Keydrop é uma plataforma segura onde você pode também fazer upgrade com as skins que você conseguir em busca da sua skin dos sonhos. Com o link na descrição ganhe 55 cents de graça e também 5% de bônus no seu depósito. E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e já queria começar falando um negócio muito importante que é o seguinte, não é todos os dias que uma K Case Hardenage 661 recebe um adesivo holográfico de Katowice 2014, tá? Existem pouquíssimas dessas skins, tá? 661 por aí no mercado e eu achei muito legal trazer essa notícia aí pra vocês no mercado de skins, porque uma nova skin única no mundo foi craftada esses dias atrás, acho que dois dias atrás ou antes de ontem, na verdade isso aí dá na mesma, né? Enfim, antes de ontem, uma nova skin aí única no mundo, tá? Que nunca ninguém tinha visto um craft igual foi craftado e essa daqui é a notícia que eu separei pra vocês aí pro final do vídeo, tá? Acompanha aí comigo. Seguinte, você que caiu aqui de paraquedas ou você que já sabe do que é que se trata, em um dos vídeos recentes aí do canal trouxe pra vocês um assunto referente às skins estarem valorizando muito, adesivos estarem dobrando de preço da noite pro dia ou valorizando 50% assim do nada, simplesmente por estarem sumindo do mercado. E muitos colecionadores, 99% deles da China, estão se juntando pra fazer crafts com novas skins aí. O que que são crafts? Pra começar, tá? Craft é você pegar um sticker do CSGO e aplicar em uma skin, assim você faz um craft. Ultimamente, o que mais tem sido feito são os crafts envolvendo quatro adesivos de uma vez em uma skin recente. Uma skin lançada há pouco tempo, como por exemplo, uma Kawaiu de Lotus, uma Alp Gangner, porque pelo fato da skin ser bem recente, ela vai segurar mais o valor do adesivo, chegando aí em alguns casos a segurar 100% do valor do adesivo. Que foi o caso, por exemplo, dessa Alp Gangner, que eu mostrei pra vocês esses dias atrás, um craft aí, uma Alp Gangner 0.005 e um Dignitas holográfico. Acreditem ou não, mas essa skin aqui pegou 100% de sticker price. Ela foi vendida pelo preço da Alp Gangner, mais o preço do adesivo, tá? Essa Alp aqui custa em torno aí de 50, 55 mil yuan pelo preço e o adesivo tá custando 65 mil yuan. E essa Alp foi vendida exatamente pelo preço da Gangner, mais 100% do preço do adesivo. Com um ou dois vezes de diferença que aquela Alp Gangner foi craftada, essa daqui também foi craftada com quatro Dignitas. E eu também mostrei isso pra vocês aqui no canal, então aqui vocês sempre ficam antenados sobre todas as notícias aí do mundo das skins. E eu fiquei sabendo que o cara que comprou essa Alp Gangner com um Dignitas no scope, pretende craftar também com quatro, colocar mais três, fazendo a skin valer mais de 200 mil reais. E parece que quando um adesivo é aplicado, os colecionadores chineses começam a aplicar um monte de adesivos, né? A gente viu também essa Neon Rider, que foi craftada aí na semana passada, uma skin também que passa aí de 250 mil reais fácil, só pra craftar, tá? Só o preço dos stickers, mais o preço aí da skin, que no caso essa é a Neon Rider top 1 do mundo, float mais baixo de todas, então também deve ser uma skin muito cara. E agora as novidades que a gente tem pra essa semana é que uma nova Alp Gangner foi craftada, mais uma vez a Gangner aparecendo aí, mano. E o craft foi esse daqui, ó, Alp Gangner 0.002. E cada um desses Steam LDL-C hoje tá 13 mil dólares, véi. 13 mil dólares, esse preço não é exatamente oficial, mas estima-se que esteja aí em torno de 13 mil dólares, o que totalizam aí, mano, 52 mil dólares em adesivos pra essa skin aqui ser craftada. Um craft muito caro, velho. Obviamente foi um colecionador chinês que craftou essa Gangner e ele gosta de LDL-C, mano. Olha só, velho, tem vários LDL-Cs aqui no inventário dele, meu Deus do céu. Nossa, mano. Nossa, ele tem tudo LDL-C, velho. Podemos ver que é um colecionador que investiu em adesivos normais e aí começou a investir em LDL-C e skins com LDL-C. Então, pra ele faz muito sentido queimar 4 LDL-Cs ali do mercado, né? Nunca mais esses 4 LDL-Cs soltos vão existir, vão ficar pra sempre nessa skin. E são menos 4 LDL-Cs do mercado, o que significa que o adesivo vai se valorizando. Daqui a pouco, ao invés de custar 13 mil dólares, já tá custando 15. Bom, esse aqui é o craft, então. Essa Gangner 0.002 hoje custa aproximadamente 50 mil reais, mais os aproximadamente 300 mil reais dos 4 adesivos holográficos. Então, 350 mil reais no mínimo pra craftar esse skin. Mano, os chineses estão em outro nível. Essa combinação, que não é a única no mundo, tá? Agora são 3 Gangneers com 4 LDL-Cs holográficos resistentes aí no mundo, sendo que uma delas tem um float de 0.0008. O próximo craft que a gente teve aí nessa semana, muito recente esse craft, foi essa Desert Eagle Blaze, que tem um Eyebrow Power holográfico aqui no fim da arma e dois novos Hellrazers holográficos foram aplicados nela. Eu lembro dessa skin, eu já tinha visto ela antes, tá? E quase certeza que os Hellrazers aplicados foram esses dois, tá? Aqui no handle e no primeiro slot. Hoje, cada um desses Hellrazers tá valendo aí em torno de 6 mil dólares, então foram aplicados aqui nessa skin 12 mil dólares pra ela ficar do jeito que ela tá. As Desert Eagles Flamethrowers estão subindo muito de preço recentemente. Eu tô muito feliz, inclusive, porque eu tenho uma aí com o Eyebrow Power holográfico e o Dignitas. Já mostrei pra vocês algumas vezes aqui no canal essa minha Desert Eagle e o preço dela tá subindo demais, mano. Desde que eu comprei, ela, tipo assim, valorizou absurdos. Quase que já triplicou, mano, em um ano. Esse craft tá aqui também no inventário de um colecionador chinês. Dá pra gente ver o gosto aqui das skins, tipo... É bem estilo China, tá ligado? E eles gostam realmente de fazer essas doideiras. É um inventário que já tinha algumas skins bem insanas. A gente tá vendo aqui em Hau, Gangner, Faca Fade, etc. Mas não tinha nada muito insano, digamos assim, né? Agora ele mandou ver insano aqui, velho. Pegou uma Desert Eagle Blaze que já tinha um Eyebrow Power e um Hellraiser e aplicou mais dois. E tá aqui esse craft e, na minha opinião, sei lá, estranho. É uma skin que deve custar em torno de 60 mil reais, 70 mil reais. Pela quantidade de dinheiro que tá aqui nesses adesivos, né? Tem um float muito bom, o que é ótimo pra mim. Se fosse 0.00 seria melhor, mas tá aí, né, mano? Cada um tem os seus gostos. O que vocês acharam dessa daí? Diga nos comentários aí pra mim, quero saber. E é o seguinte, o último craft que eu falei aí é o melhor. Envolve aqui essas AKs 661s, pessoal. O que é interessante desse assunto aqui, tá? A K661 é uma skin muito rara, é muito desejada. Você vê que vem sempre aí valorizando. E o adesivo mais utilizado em crafts pra K661 é o Titan. Tanto o Titan holográfico quanto o Titan não holográfico, aí ambos de Cato Vista 2014. O que que aconteceu dessa vez? Deixa eu explicar pra vocês, pessoal. Existia essa AK que vocês estão vendo aqui, tá? Uma 661 que era field tested com float bom aí de 0.26 e possuía um Titan rolo e um Titan não rolo. Essa skin que, inclusive, tava no Brasil, tava com o Broca, amigo meu. Foi vendido depois aí pro Robert também, amigo meu aí, gringo. E depois foi vendido pra outro colecionador. Mas olha como é que era essa skin antes, pessoal. Era uma K661 muito bonita com um Titan rolo e um Titan não rolo. Eu achava muito legal essa combinação. Quase comprei esse skin. Vou compartilhar essa ideia aqui com vocês. Quase comprei esse skin, fiquei muito interessado. O valor não me interessou tanto, na verdade, porque tava mais ou menos 150 mil reais. Então eu fiquei um pouco com o pé atrás, tá? Mas o Broca fez um acordo bacana aí com esse skin. Só a qualidade da print aqui que tá uma bosta. Mas ele mandou esse skin lá pro Robert. O Robert mandou esse skin pro outro colecionador. E o que que aconteceu? Esse cara aqui chamado Disco pegou a K. Ele decidiu aplicar o Dignitas holográfico, mano. Então ele basicamente raspou o Titan no rolo que tinha ali. E aplicou o Dignitas holográfico. Foda-se, tá ligado? Foda-se. Adesivo de 10 mil dólares. Colocou ali, mano. E por que que eu achei muito interessante trazer essa notícia pra vocês? É a primeira K661 da história a receber esse craft aí de Dignitas holográfico com o Titan. E ele fez uma maluquice de raspar 10 mil reais. Que no caso é o Titan no rolo aí. Valendo mais de 10 mil reais, na verdade. A última venda dele aí já foi por 11 mil reais. Bom, o fato é que ele hypou totalmente o Dignitas. Esse aqui já tava hypado. Já tinha acabado de valorizar. O papo de 50% do nada, assim, da noite pro dia, né? Ele fez esse craft muito louco aí. Podemos ver que o inventário dele tá carregado. Ele acabou de comprar uma Dragon Lore com a Bipower holográfico. Tá aqui com a M9 Safira. House, Tite Trek, Factor Neo. Butterfly, Ruby, Pandora, Factor Neo. Todas as skins muito caríssimas. Então é um cara que pode fazer essas brincadeiras aí. Que ele tem bastante vestido de skin. Vai continuar valorizando. Eu achei incrível esse craft, tá? Sinceramente, já tinha achado incrível antes. O craft com um Titan no rolo. E um Titan no rolo, pra mim, já era absurdamente belo. Mas aqui ficou muito mais louco, mano. Essa daqui merece uma montagenzinha. Sorta nóis aí, editor. Então é isso, galera. A skin que, antes desse craft, tava avaliada já em mais de 150 mil reais. Agora, com essa adição aí dos 10 mil dólares do Dignitas. Custa aproximadamente 200 mil reais, né? Obviamente que você tem que tirar os 10 ali do Titan que foram perdidos, né? Foram queimados esses 10 mil reais do Titan no rolo. Acrescenta ali 50 mil do Dignitas. Forma um craft aí final de mais de 200 mil reais. Só vamos checar aqui, pra ver se o cara não tava falando besteira no Twitter. Esses aqui são todos os crafts envolvendo a K661 com Titan no rolo. São 23. Mas quando a gente coloca aqui no filtro Titan no rolo mais Dignitas no rolo. O único craft existente no mundo é esse aqui mesmo. Muito legal. Inclusive, como eu tenho o prêmio aqui no site, a gente pode dar uma olhadinha na história, na transação aí da skin. O Broca comprou, provavelmente, de um chinês. Vendeu pro Robert. E o Robert vendeu para o disco, né? O cara que atualmente tá aí com essa skin. E, porra, é coleçãozinha de respeito aqui. Raul de respeito. AK de respeito. The Lord de respeito pra caralho. Kitzinha aí de luva e facas. Falta uma luva vermelha aqui nesse inventário, mas talvez ele seja muito fã de Pandora. Também, essa luva aqui tá valendo mais de 120 mil reais. Então é isso. Em vez de terminar o vídeo com a minha cara feia, vamos colocar novamente aí os crafts dessa última semana, tá? Gostei da Alp Gangnam com a LDC. Gostei da Desert Go Blaze. Mas essa 661 com os Dignitas holográficos, meu pai. Ficou muito top. Muito insana. Deixa um likezão aí se você gostou desse vídeo. Eu tô sempre tentando deixar vocês aí informados sobre tudo do mundo das skins. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Tamo junto. Um abraço. Falou. Tchau.